Oi, gente! Mais um super vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é A espiritualidade te mostra seu futuro próximo, com ele ou com ela, tá? Você vai pensar na pessoa e vamos ver o que a espiritualidade vai te dizer sobre o futuro próximo. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua realidade. Quero lembrar vocês da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h17 de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta por gravação de vídeo, gravação de áudio, ok? E fazemos e desfazemos. Qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, ciganoigor.com.br Está na descrição do vídeo, tá? Vale a pena conferir. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias poderosas. Você vai gostar, ok? Então não perca tempo, participe das nossas promoções. Vai lá no site e seja feliz. A energia da mesa hoje é da Pombogira, Dama da Noite. Coloque três vezes o número 7. A palavra ativa a energia da Dama da Noite na sua vida. A espiritualidade te mostra o seu futuro próximo com ele ou com ela. Opção 1, cristal verde. Opção 2, o cristal roxo. Opção 3, o cristal azul. Compartilha, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante. Você ajuda o nosso crescimento, tá? E eu só tenho a agradecer. E é de graça, né? Vamos ver aqui. O que a espiritualidade quer dizer sobre o futuro de você com essa pessoa? Primeiro eu vou fazer leitura para quem está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, tá? Vamos ver aqui. O que a espiritualidade quer te dizer sobre vocês? E você nunca teve nada com ele ou com ela concreto, tá? A leitura é para você primeiro. Aqui fala na carta 7 de Paus que o futuro próximo para vocês é um futuro promissor. É um futuro onde você pode esperar algum tipo de decisão dessa pessoa. Esse ser humano está com determinação de iniciar algo com você, de investir em você para ver se você vai realmente ceder, permitir que vocês vivenciem, que vocês vivenciem algum tipo de relacionamento. Essa pessoa, tá? Que você está conhecendo ou que você já conhece e nunca teve nada sério com ele ou com ela, vai tomar uma posição, vai demonstrar aí a intenção de se envolver com você. Esse ser humano vai te fazer algum tipo de convite nos próximos dias, tá? Essa pessoa entende que o melhor momento para se aproximar de você é agora. Essa pessoa já planeja, tá? Já planeja trazer um reviravolta na situação de vocês. Esse ser humano quer conversar com você para que depois dessa conversa ele ou ela possa tomar algum tipo de decisão. Decisão é essa que se trata em investir no relacionamento. Se permitir vivenciar isso. Essa pessoa acredita que você também pode estar querendo isso e vai arriscar ter esse relacionamento. Essa pessoa quer investir em você para ver o que vocês podem colher desse relacionamento. O futuro é bem promissor, tá, gente? O futuro fala de possibilidades que existem para vocês ficarem juntos. Aqui, no futuro, tá? O futuro, gente, é daqui a uma semana, 15 dias, 7 dias. Provavelmente, tá? Vocês vão ter uma estabilidade. Ou seja, as coisas vão florescer para você essa pessoa que você está querendo ou para você essa pessoa que você está pensando se fica ou não. A tendência é que vocês têm um relacionamento para onde vai trazer para você alegria, abundância. Eu vejo uma terceira pessoa aí, amigos ajudando vocês, né? Ou até mesmo uma espiritualidade. Ajudando você a conseguir o que você deseja dessa pessoa. O futuro próximo para vocês falam de envolvimento, falam de sentimentos e falam de prosperidade na área do amor, tá? Fala de acontecimentos aonde você não vai precisar mais mendigar amor de ninguém. Você vai viver uma relação equilibrada. E essa pessoa, tá? Existe a possibilidade total de vocês terem um futuro juntos, sim. E esse ser humano é uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, porém tem sentimentos por você, tem um gostar, tem um querer, tá? E a tendência é que isso realmente fique mais à vista. Você comece a perceber mais algum tipo de emoção na parte dessa pessoa. Até porque essa pessoa é uma pessoa que gosta muito do seu poder de sedução, já tem um encanto, tem sentimentos por você e vai sim deixar escapar, tá? Algum tipo de vontade, de desejo que ele tem em relação a você. Haverá uma conversa. Depois dessa conversa, realmente, eu vejo as coisas caminhando. Por quê? Essa pessoa não quer se arrepender de não tentar ter um relacionamento com você, de não tentar te conquistar. Então essa pessoa vai se jogar querendo colher benefícios, tá? Querendo se dar bem com você. Entendeu? E essa pessoa entende que se fizer isso agora, vai ser bem mais fácil, tá? Para que vocês possam ter o futuro. Essa pessoa vai arriscar. Mas a espiritualidade tinha calma dizendo que sim, vocês têm futuro juntos, tá? Essa pessoa vai arriscar agora, vai ter uma harmonia entre vocês, onde essa pessoa vai começar a transmitir algo que sente pra você. Era uma pessoa que não demonstrava, mas agora vai começar a demonstrar um pouco mais. O 7 de ouros fala pra gente que essa pessoa já está estudando a possibilidade de relacionamento, essa pessoa fica imaginando como seria e tem a pretensão sim de se dedicar, de arriscar a ter esse relacionamento com você. Aqui, gente, o futuro pra vocês é um futuro de relacionamento com estabilidade, tá? Agora eu vou falar pra você que está afastado ou afastada dessa pessoa. Já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já namorou. A espiritualidade vai te mostrar o futuro de vocês. Bom, esse ser humano que está afastado de você hoje, essa pessoa quer te mandar algum tipo de mensagem. Tá tomando essa decisão, tá tomando coragem, tá? e veja essa pessoa te surpreendendo de uma forma boa. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, vai procurar evitar discussões, essa pessoa está planejando o agir, está esperando o melhor momento pra agir. Por quê? Esse ser humano também acredita que vocês ainda têm um futuro juntos. Essa pessoa acredita no reviravolta dessa situação aonde vocês vão ter sucesso juntos, estabilidade. E essa pessoa pretende sim se dedicar a você. Tem o desejo de retomar essa relação, acredita muito que vocês têm um futuro próximo a ser vivido, e esse ser humano hoje vibra uma energia de muita atração por você, muito desejo, tá? Mais do que antes. Essa pessoa está arrependida de alguma coisa que te fez, ou arrependida, tá? Vem querendo corrigir algo que te fez, vem uma aproximação aonde essa pessoa estuda a possibilidade ainda de vocês terem um relacionamento. Tenha a esperança dessa reconciliação ou dessa aproximação, como você preferir, mas essa pessoa vem e acreditando que vai ter bons resultados. Por quê? Essa pessoa vai se dedicar para ter bons resultados. Essa pessoa quer acolher o fruto desse relacionamento com você, e a espiritualidade fala sim, tá? Que vocês vão conseguir um equilíbrio nessa situação. Para você que está casado ou casada ou morando junto ou namora sério essa pessoa, vocês têm futuro juntos? Sim, muito futuro junto. O relacionamento de vocês, apesar das discussões, das friezas, vai entrar num período agora de acordo, num período de autoconhecimento, num período onde as coisas vão ficar mais fáceis. eu vejo uma grande virada. O que seria isso? Muita conversa, se o relacionamento não está bom e há pouco tempo vem um equilíbrio maior aí. O 3 de ouros fala de uma estabilidade chegando, trazendo alegrias, trazendo uma transformação para o relacionamento de vocês. Vêm momentos melhores onde vocês vão superar a dificuldade do relacionamento, haverá um equilíbrio, tá? Essa pessoa não se imagina sem você, tem medo de você se separar dele ou dela, tá arrependido por algo que falou e vai corrigir isso nos próximos dias. Ou seja, essa pessoa vai se dedicar mais para superar algum obstáculo que vocês possam ter passado ou possam estar passando, tá? Essa pessoa tem esse arrependimento, vai demonstrar mais sentimentos e vai demonstrar para você que você é a pessoa que ele ou ela ama. é o que a Pombogira Dama da Noite fala aqui, direta e reta, sem curva. Se você gostou, coloque três vezes a palavra ativar e o número sete, ou três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da poderosa Dama da Noite na sua vida. O seu futuro próximo com essa pessoa vai ter estabilidade. Vamos revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para várias pessoas. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Primeira letra do nome, sobrenome ou apelido da pessoa, letra X. A segunda letra é a letra T. Terceira letra é a letra H. Quarta letra é a letra G. Quinta letra temos a letra J. Sexta e última letra é a letra O. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que você tem um futuro próximo. Eu sou o Cigano Igor, energia da mesa da Pombogira Dama da Noite. Gratidão, gratidão a todos vocês, gente. Participe das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 2198 655 6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, você ajuda o crescimento, tá bom? Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, muita gente já fez, já teve resultado, já voltou para comentar, é o canal do Cigano Igor. Pessoal, presta atenção, meu site ciganoyor.com.br está na descrição do vídeo, lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias poderosas, ok? Dá uma olhadinha lá que vai te ajudar. Para você que olhou o cristal roxo, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da pomogeira dama da noite na sua vida. A espiritualidade te mostra seu futuro próximo com ele ou com ela. Cinco de copas, eu vou ler primeiro para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou tem relacionamento, desculpa, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já namorou, já noivou. Começamos com cinco de copas. Bom, futuro próximo para vocês aí. A espiritualidade fala para você que no futuro próximo essa pessoa vai demonstrar arrependimento por ter se separado de você. Você vai saber que essa pessoa está arrependida ou arrependida da possível separação que vocês tiveram ou afastamento. Quatro de espadas fala que essa pessoa hoje foge de envolvimento, não quer saber de ninguém, não está bem, está passando por muita dificuldade. Para quem sabe que essa pessoa está casada ou casada, essa pessoa está se separando. Haverá um reviravolta onde você ainda tem um futuro próximo com essa pessoa, caso você queira. Vem uma mudança favorável aí aonde a espiritualidade está trazendo uma nova oportunidade para vocês. Então, para quem quer relacionamento, reconciliação, o 2 de copas fala que você vai vivenciar isso com essa pessoa. Essa pessoa vai te procurar querendo amizade, dessa amizade vira amizade colorida e até relacionamento. Essa pessoa entende que você é a única pessoa que completa ele ou ela. Então, num futuro próximo vocês vão ter alegria estar com essa pessoa que se separou de você. Esse ser humano volta demonstrando amor, desejo, vontade de estar juntos e volta querendo algum tipo de compromisso com você. Algum tipo de relacionamento. O 9 de espadas fala que essa pessoa vai agir para não se arrepender depois. Já tem arrependimento e se não vier até você, se não te procurar, vai se arrepender ainda mais. Então, essa pessoa vem na sua direção. O 3 de paus é muito claro quando o 3 de paus fala para a gente do desejo que essa pessoa tem. Dois desejos. Desejos de amar, desejos de ter relações, desejos de ter momentos com você, de passear, de viver uma vida com você. Desejos de renovar a vida dele ou dela com você. Para muitos de vocês haverá uma conversa onde essa pessoa vai esclarecer tudo isso. Com isso, vai criar uma oportunidade de vocês ficarem juntos. Os pensamentos desse ser humano estão em você para te ver. Essa pessoa vai fazer uma viagem ou vai te convidar para fazer uma viagem. Fato é que vocês vão entrar numa energia de equilíbrio para você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noiva ou noiva e está separado ou separado agora. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério, esse ser humano, o futuro para vocês é o seguinte, essa pessoa tem um sentimento de culpa por não ter investido em você ou por não ter dado continuidade em algo que estava tentando ter com você. Mas fato é, essa pessoa hoje já se arrepende, está chorando pelo leite derramado, vai voltar atrás e vai tentar criar uma oportunidade para que vocês possam conversar e que possam se acertar para que vocês possam viver ou tentar viver um relacionamento. Então, essa pessoa que não investiu em você está esperando a melhor oportunidade para poder criar aí uma nova chance para vocês investirem um ao outro. Ou seja, aquela pessoa que você estava conhecendo, sumiu do nada, se afastou do nada, não deu continuidade, já se arrepende e vai te procurar para poder começar de novo aquela amizade, amizadinha colorida, aqueles convites para sair, para daí vocês poderem tentar ter um relacionamento e com o objetivo concretizado de relacionamento. Pode virar namoro, pode virar casamento, pode virar noivado, depende de cada caso. Mas o seu futuro próximo com essa pessoa tem a ver com uma união verdadeira, para você que nunca teve nada. O nove de espalhas é muito claro que fala que essa pessoa tem medo que você siga a sua vida ou que você esteja com alguém, vai agir com rapidez demonstrando o desejo ou a vontade para poder tentar recuperar aquele momento que vocês tinham ou criar um momento para vocês de novo. O fato é que a dama da noite fala para vocês que a sua vida vai andar. no futuro próximo não muito distante a espiritualidade está te dizendo que você não vai ficar mais só. Para você que está casado ou casada com essa pessoa a espiritualidade te mostra o futuro próximo com ele ou com ela. Bom, o seu casamento passa por muitos altos e baixos. Onde você que está vendo esse vídeo já até pensou em se separar. E fica com essa dúvida constante. A espiritualidade fala para você que as brigas as confusões as desconfianças vão parar vão acabar. Isso é muita inveja que as pessoas têm do seu relacionamento isso é uma influência negativa de familiares também de pessoas amigas. Fato é que eu vejo uma melhora para vocês eu vejo oportunidades novas de você equilibrar o seu relacionamento de você conseguir ter uma estabilidade. Aqui só pede para vocês confiarem mais um no outro para que vocês possam ter harmonia. Fase ruim todo relacionamento tem, tá? Só que não pode permitir que terceiras pessoas fiquem se envolvendo porque senão aí realmente fica difícil de vocês se acertarem. A espiritualidade fala para você que essa pessoa vai criar momentos melhores para vocês, tá? Essa pessoa já se arrepende de algumas coisas que te fez e vive um momento de angústia por isso vai superar isso vai demonstrar desejo e no futuro próximo a vida de vocês não é nem lembrar que teve esses problemas que teve esses abalos, tá? A espiritualidade através da Dama da Noite fala que a sua vida amorosa sua vida conjugal com essa pessoa vai ter melhoras, tá? Só tem que evitar terceiras pessoas fofocas ou de contar a sua vida para outras pessoas. Salve, Pombogira Dama da Noite! Vou revelar, pessoal as seis letras do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando, tá, pessoal? Caso não combine a letra não quer dizer que a leitura não seja para você, tá? São muitas pessoas são muitas energias. Compartilhe esse vídeo se inscreva no canal é de graça e você ajuda o nosso crescimento. Manda esse vídeo para a sua amiga para o seu amigo garanto que a espiritualidade vai te ajudar. Primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que você vai ter um futuro próximo melhor ou vai ter um futuro próximo aí juntos. Primeira letra é o V a segunda letra é a letra U terceira letra temos um W quarta letra temos a letra E quinta letra temos a letra F do nome e sobrenome do apelido sexta letra temos a letra Z pessoal do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa quem gostou enche de like aí coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da pombogira dama da noite na sua vida eu a amo eu sou o cigano Igor você está precisando de um banho de uma simpatia forte de uma oração boa meu site está na descrição do vídeo ciganoigor.com.br lá você encontra dicas de banho orações e simpatias poderosas participe também da nossa promoção eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico whatsapp é o 2198 655 6776 resposta é dada no mesmo dia de nove horas 17 horas de segunda a sábado tá pessoal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa para você que escolheu o cristal da cor azul vamos ver agora para você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noivo ou noiva e hoje estão separados espiritualidade e te mostra o seu futuro próximo com ele ou com ela sete de copas sete de copas fala que essa pessoa quer se comunicar com você tá gente essa pessoa quer falar com você essa pessoa hoje tá não vive uma boa situação entendeu esse ser humano hoje vive um relacionamento amoroso abalado tá essa pessoa não está bem e quer corrigir isso sabe que tem que fazer escolhas e essa pessoa está querendo te escolher ou vai te escolher no futuro próximo porque eu vejo aqui uma reconciliação onde você vai estar celebrando o recomeço da sua vida amorosa você vai estar curando algum problema do seu passado do passado de vocês e vai ter prosperidade amorosa e abundância ao lado desse ser humano num futuro próximo não demora tá a espiritualidade é muito clara quando fala pra gente na carta três de paus que esse ser humano ainda te deseja e vai se comunicar ou já até se comunicando pra algumas pessoas tá mas fato é que essa conversa vai trazer sucesso vai trazer frutos pra vocês então pra você que tá afastado ou afastado essa pessoa vem pra você tá no futuro próximo essa pessoa já não vive uma boa situação e vai escolher você o nove de copas fala que esse ser humano aqui sonha muito com você pensa muito em você lembra dos momentos que vocês faziam amor e essa pessoa hoje isso marca muito essa pessoa porque você dava satisfação sexual a esse ser humano a pessoa pensa muito em você lembra muito de você existe amor vai te procurar querendo honestidade vai conversar de uma forma honesta com você tá vai ser honesta ou vai ser honesta e vai te trazer clareza vai falar o que quer o que deseja e daí a sua vida vai andar essa pessoa vai te confessar que a vida não anda legal pra ele ou pra ela vai brigar com alguém vai se separar e vem pra você três de espadas fala pra gente que essa pessoa hoje está em conflito está hoje querendo uma grande mudança na vida dele ou dela tá e você vai saber disso pela boca dessa pessoa mas futuro próximo vocês vão estar juntos e não é um futuro muito longe não tá essa pessoa está escolhendo uma direção e a direção que ele ou ela está escolhendo tem a ver com você bom pra você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece essa pessoa e nunca teve nada sério com essa pessoa essa pessoa pode ser casada ou pode ter namorado ou namorada tá mas a vez que essa pessoa está encantada ou encantada com você e aqui fala no futuro próximo vocês ficando juntos tá vocês tendo realmente um relacionamento essa pessoa essa pessoa é encantada ou encantada com você te acha charmoso ou charmosa fica te olhando já se imaginou com você tem desejo por você atração sexual e num futuro próximo pode acreditar que vocês vão estar juntos tá eu vejo encontro íntimo pra vocês eu vejo aí muita felicidade acontecendo e você ficando com essa pessoa pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém essa pessoa se separou de alguém e vai criar uma oportunidade agora pra vocês ficarem juntos tá fato é que essa pessoa não vai demorar pra agir vai agir com rapidez porque o futuro próximo já está avisando que vocês vão ficar juntos tá não é imaginação da sua cabeça agora o problema é você saber esperar né aí é outra situação mas fala sim que você vai ter alguma coisa ainda com esse ser humano tá não é da sua mente isso vai acontecer pra você que está casado ou casada com essa pessoa mora junto ou namora essa pessoa futuro próximo pra vocês bom eu vejo aqui num futuro próximo pra vocês um relacionamento amoroso mais seguro mais confiança eu vejo mais estabilidade eu vejo celebrações felicidade e a cura 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 de uma desconfiança cura de algum tipo de problema e com essa cura chega a abundância pra vocês vai ser o melhor momento vocês vão viver o melhor momento ainda nesse relacionamento de vocês aonde vai trazer uma nova etapa no futuro próximo com mais desejos com mais equilíbrio com mais verdade com mais dedicação essa pessoa vai demonstrar pra você a gratidão por você estar na vida dele ou dela após uma conversa que vocês vão ter eu vejo o casal ficando ainda mais junto se completando ainda mais e oportunidade de crescimento e um planejamento que eles estão fazendo dando muito certo pra algumas pessoas é filho pra outras pessoas é comprar uma casa juntos morar junto algo assim vem aí momentos íntimos cada vez melhores vocês se abrindo mais um com o outro conversando dizendo o que gosta o que não gosta e os problemas as dificuldades ficando realmente pra trás veja um período de muita conversa de muita verdade essa pessoa tem medo de te perder você completa essa pessoa não pensa que essa pessoa não gosta de você ou tá enjoado ou enjoado balela essa pessoa gosta de você e veja o relacionamento de vocês ficando aí entrando num elo ainda mais forte mais fortalecido tá veja bem o que você vai fazer porque num futuro próximo seu relacionamento vai entrar numa zona de equilíbrio numa zona de prosperidade é o que a pombogira dama da noite está te dizendo hoje através da espiritualidade coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativar ativa a energia da senhora dama da noite na sua vida você crê você acredita eu acredito compartilha esse vídeo se inscreva em nosso canal deixe o seu like quero mandar falou pessoal de portugal pessoal do brasil em geral frança venezuela japão gente pessoal da china alemanha holanda muita gente participando do canal pessoal do brasil ceará ceará juazeiro pediram para falar juazeiro pessoal da amazonas pessoal do maranhão pessoal de alagoas paraná curitiba rio de janeiro pessoal também de salvador participando muito salvador alô bruxa pessoal do rio de janeiro niterói que minha cidade maravilhosa são gonçalo pessoal todo mundo ligado na espiritualidade sabe por quê a espiritualidade faz o bem alivia nosso coração tira nossa angústia tá até a depressão primeira letra do nome sobrenome do apelido da pessoa a letra m a segunda letra temos a letra k do nome sobrenome ou do apelido a terceira letra temos a letra s a quarta letra temos a letra a a quinta letra a letra c e a sexta e última letra do nome sobrenome do apelido da pessoa que você vai ter um futuro próximo melhor a letra l eu sou o cigano Igor a energia da mesa da pombogira dama da noite eu peço que todos os exus todas as pombogiras abram seus caminhos traga felicidade traga amor prosperidade e realizações tá um beijo no seu coração lembre quem faz o bem colhe o bem então compartilha esse vídeo se inscreva no canal e um beijo tchau